Música Hello guys, olá pessoal, meu nome é Márcia, sou professora de língua inglesa do projeto pra Enem e estou usando a camiseta da cor magenta no projeto, calças jeans, casaco preto, tenho a pele clara, olho os castanhos, uso óculos, cabelo curto castanho. Bom, hoje vamos então dar continuidade às nossas aulas, nós vamos então para a aula 9. Nessa aula nós vamos falar um pouco sobre os adjetivos e os advérbios na língua inglesa. E eu começo com uma frase, um título de uma música de Luz Armstrong, What a Wonderful World, nós ainda vamos falar sobre essa música no decorrer da nossa aula. O que é que nós precisamos então saber sobre adjetivos e advérbios? Nós precisamos relembrar alguns conceitos que tanto para a língua portuguesa quanto para a língua inglesa causam o mesmo efeito, eles são usados dentro da língua inglesa e da língua portuguesa da mesma forma. Os adjetivos e os advérbios, nessa explicação do dicionário Cambridge, eles são duas das quatro principais classes de palavras em inglês, junto dos substantivos e dos verbos. Os adjetivos, então, eles descrevem qualidades das pessoas e das coisas, assim como no português. As palavras como poor, pobre, blue, azul, ou também pode ser triste, a cor pode ser um adjetivo também, e a palavra blue também pode ser triste. And interesting e o interessante are adjectives, são adjetivos. Adverbios indicam tempo, lugar, modo, grau ou frequência de um evento ou de uma ação. Então, nós vamos ver tudo isso ainda nessa aula de hoje. Ainda diz aqui no dicionário, adverbios têm muitas funções diferentes e podem ter posições diferentes dentro de uma frase. Já, já nós vamos entender isso aqui. Vamos, então, para o adjetivo. Qual é a função, qual é a utilização do adjetivo e como é que eu reconheço um adjetivo dentro do meu texto? Porque o nosso foco são os textos, não esqueçam disso. Nós estudamos as classes gramaticais, mas o nosso foco é o texto. Então, como é que nós vamos reconhecer isso dentro de um texto? O adjetivo, então, ele é uma palavra usada para caracterizar ou para qualificar uma pessoa, um animal, uma coisa. Ele não modifica outras palavras a não ser substantivos e pronomes. Então, quando eu tenho um substantivo e na frente desse substantivo vem uma outra palavra, bem provável que ela seja um adjetivo. Se ela não for um verbo, se ela não estiver dentro da classificação de verbo, normalmente ela é um substantivo. O mesmo acontece com os pronomes. Ele descreve sentimentos. Ele normalmente, que eu acabei de falar, ele normalmente aparece antes de um substantivo. E ele também pode aparecer depois do verbo to be. Aí eu trouxe um exemplo bem simples para vocês aqui. This is my house. It's a beautiful house. Olha só. Aqui, eu tenho a palavra house. A palavra house é um substantivo, né? Então, house significa casa, certo? É um substantivo. Beautiful é o meu adjetivo. Está vendo? Ele está modificando. Como assim, Marcia, ele está modificando? Ele está dizendo que não só é uma casa, mas é uma casa bonita. Então, é uma modificação do meu substantivo. E não esqueçam também que esse apóstrofe S aqui, ele remete ao verbo to be, ao is. Como então reconhecemos esses adjetivos dentro dos textos? Eles têm terminações. Claro, não esqueçam. Essas terminações, elas só são válidas no momento que eu tenho um substantivo ou um pronome ou então um verbo to be. Então, eu tenho que tomar bastante cuidado que não é qualquer palavra que tenha terminação ing, por exemplo, que vai ser um adjetivo. Porque se eu tiver um verbo no presente simples, desculpa, no presente contínuo, eu tenho ing. E aí? Então, não pode ser, né? Tá? Então, eu tenho que tomar cuidado. Tenho que tomar cuidado com o que vem antes e com o que vem depois dessas palavras. Então, olha só. Eu separei alguns aqui para vocês, não são todos, tá? Então, terminou em os, conscious, jealous, inless, useless, faithless, inive, creative, talkative. Então, assim vai, ing, darling, amazing, né? E vocês podem perceber também que o adjetivo, ele parte de um substantivo. O adjetivo, ele não é somente uma palavra colocada antes de um substantivo, ele também parte dele. Quer ver, ó? Se eu pegar a palavra artist, artista, é um substantivo, né? Aí, se eu quiser dizer que ele é artístico, eu vou dizer que ele é artist, né? Então, o acréscimo do IC no final me transforma o meu substantivo num adjetivo, tá? Então, aqui depois vocês observem bem todas essas outras terminações. Dei mais uma lida, dei mais uma olhada. Ah, são várias e não estão todas aqui, tá, gente? Agora mesmo eu vou mostrar mais uma. Muito fácil de identificar também, mas que nós precisamos estudar. Nós precisamos olhar para essas terminações aqui e lembrar. Tem que ter um substantivo junto, senão não configura um adjetivo. E ele tem que partir de um substantivo, tá? Olha lá o que eu falei para vocês, ó, que eu ia trazer mais uma. Então, aqui eu tenho a palavra happiness. O ness é uma terminação de um adjetivo também, né? De qual substantivo que ele parte? Do happy, né? Então, happiness seria alegria. E happy seria alegre, certo? Então, a pergunta é, vamos direto para a pergunta, lembram? Então, a pergunta é, o projeto Mappiness, idealizado pela London School of Economics, ocupa-se do tema relacionado. Onde é que eu vou encontrar isso ali dentro? Gente, eu tenho uma palavra com uma terminação, supostamente um map, né, que eu tenho ali, com uma terminação ness. Beleza. Tá. Então, o que eu tenho que procurar dentro do texto? Eu tenho que procurar algumas palavras que me remetam a esse substantivo, a esse adjetivo. Eu tenho que procurar essa terminação. Então, eu vou encontrar, ó, lá, ó. Mappiness, eu encontrei de novo, mas é a mesma frase daqui. Não me traz nenhuma, não traz nenhuma ideia aqui de explicação para essa pergunta, até porque, né, ela é a mesma frase. E aqui eu acho outra palavra, ó. Happiness. Opa, peraí, happiness eu sei o que que é. Eu sei que happy é feliz. E happiness é felicidade, né? Beleza. Então, se eu sei, o que eu vou fazer? Vou lá para as minhas explicações, para as minhas alternativas. Diz assim, ocupa-se do tema relacionado ao nível de felicidade das pessoas em tempos de guerra? Não sei, vamos pensar. Olha só. Felicidade eu tenho aqui. Legal. Agora, eu tenho afetado. Opa. Não, não dá. A dificuldade de medir o nível de felicidade das pessoas a partir do seu humor? Não, porque eu não tenho a palavra humor aqui. Tenho a palavra interessado. Eu tenho a palavra pessoas. Eu tenho a palavra felicidade. Eu tenho a palavra afetado. Eu tenho a palavra ambiente. Então, não me deu ainda nenhuma dica. Ao nível de felicidade das pessoas enquanto fala o celular? Não fala em celular aqui. E a relação entre o nível de felicidade das pessoas e o ambiente no qual elas se encontram? O, we are particularly interested in how people's happiness is affected by their local environment. Nós estamos particularmente interessados em como a felicidade das pessoas é afetada pelo ambiente onde elas vivem. Tá? Então, letra D. Fácil. Bem facinho. Bom, os adjetivos não são só aquelas terminações. Como eu disse para vocês, existem outras, né? Aqui, eu trago para vocês o quadro dos adjetivos de comparação. Porque dentro da língua inglesa, nós usamos adjetivos para comparar as coisas, tá? E existem dois tipos de comparação. A comparação entre um e outro. Entre uma coisa e outra. E a comparação entre uma coisa e outras várias. Ou seja, eu vou comparar o carro azul com o carro amarelo. Eu uso o comparativo. Eu vou comparar a marca de um carro com todas as outras marcas. Eu vou usar o superlativo. Tá? Então, como é que eu identifico isso dentro da minha frase? Como é que eu identifico que eu tenho um comparativo? Olha lá. Se ele terminou em R, se ele terminou em R e logo depois vem um then, é comparativo. Se ele terminou em more ou em less, vem um adjetivo e tem o then, mais um comparativo. Se ele tem um then na frente, é um st e um est, ele é um superlativo. Se ele tem um the most na frente, o adjetivo ou the least, mais o adjetivo, ele é um superlativo. Então, essas terminações, elas me mostram. Elas me dizem, ó, é assim. Não é diferente. Vocês não vão encontrar palavras diferentes. É exatamente isso. Então, aqui eu trago outras para vocês, outras terminações e também aqui são aquelas... Sabe que toda regra tem a sua exceção? Em inglês também. Em inglês também tem suas exceções. Então, por exemplo, eu não posso dizer gooder em inglês. Eu tenho que dizer better. Então, se eu vou usar o good como adjetivo, eu vou usar o R no fim. Eu não posso colocar o R ali. Então, eu vou ter que dizer better. Ou the best. O bad também, que é o mal, né? Eu vou usar worse than ou the worst. Então, essas terminações, elas não se encaixam. Essas antes aqui, ó, que eu falei para vocês, tá? Elas não se encaixam nesses aqui. Porque esses aqui são as exceções à regra, né? E também eu tenho que tomar cuidado quando eu tenho um adjetivo curto, como é o caso do big, né? Quando eu tenho adjetivo curto, eu preciso aumentar uma consoante ali, né? Mas esse adjetivo curto, ele tem que ter, ó, consoante, vogal e consoante. Se ele não tiver consoante, vogal e consoante, não dá, tá? A mesma coisa acontece aqui, então, com busy e clever, né? Eu vou tirar, ó, se vocês observarem aqui, eu tenho um Y. E o Y, ele não pode continuar quando eu vou usar uma terminação. Então, se ele não pode continuar, eu vou tirar e vou colocar um IR. Lembram quando nós trabalhamos presente simples? E que lá no presente simples eu falei para vocês que o verbo terminado em Y, eu tinha, e antecedido de uma consoante, eu tinha que terminar o Y e colocar IES. Aqui é a mesma coisa, só que ele não é um verbo, ele é um substantivo, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar aquele Y e vou colocar um IR para transformar num adjetivo comparativo. Aqui são as comparações que eu quero enfatizar, né? Eu enfatizo comparações como? Eu posso dizer que é muito melhor, uma coisa muito melhor, é uma coisa much better. Eu quero dizer que é uma coisa que está muito mais cheio, né? O ambiente está muito mais cheio de pessoas do que normalmente. A lot more crowded. Então, essas formas aqui, ó, essas palavras, elas todas indicam a comparação de adjetivos, o superlativo também, só que elas enfatizam, tá? Elas dão ênfase. Só para não sair do trivial, né? Eu adoro uma tirinha. É muito legal trabalhar com tirinha. Elas trazem muitas dicas para nós, né? Ali, então, na tirinha do Garfield, eu trago para vocês o easier, ó lá, ó. Life is easier when you have someone to share with. Então, a vida é mais fácil. Como é que eu sei que é mais fácil? Porque eu tenho IR no final, tá? Eu estou vendo que aquilo é um comparativo. Então, a vida é mais fácil quando você tem alguém com quem dividir, tá? Com quem dividir as coisas. Especially if that someone is a good listener. Então, especialmente se essa pessoa for um bom ouvinte. Um bom ouvinte. Ó, good aqui é o meu adjetivo também de listener. Ó, vocês podem observar. Tem R aqui, mas ele não é adjetivo. Por que eu não posso dizer que ele é um adjetivo ali? Porque listen não é substantivo. Listen é verbo? Listen é escutar. Então, o ER aqui não me dá ideia de adjetivo. O ER aqui me dá ideia de alguém que faz alguma coisa. Então, alguém que escuta. Esse aqui, essa tirinha do H, ela traz todos esses adjetivos comparativos aqui, ó. Que estão em bold, que a gente chama, que estão em negrito. Ele traz toda uma tirinha em comparação. Quer ver? Olha o que ele diz. Agar, there is one thing I don't like about you. Então, Agar, tem uma coisa que eu não gosto em você. But I am the toughest. Mas eu sou o mais forte of the tough. Eu sou o mais forte dos sortes. The smartest of the smart. O mais esperto dos espertos. The bravest of the brave. O mais bravo dos bravos. What's not to like? O que não tem para gostar? You are the loudest of the loud. Você é o mais gritão de todos, né? O mais alto de todos. E aqui está a nossa música do What a Wonderful World. Lembra que eu disse que eu ia falar sobre ela? Olha a quantidade de adjetivos que eu tenho nessa música. O Luz Armstrong, ele falou da beleza do nosso mundo, né? Como nós vivemos num mundo lindo, maravilhoso, né? E ele, dentro dessa sua letra, ele traz inúmeros adjetivos. Inúmeros. E eu coloquei em vermelho, eu grifei em vermelho os adjetivos e grifei em azul os comparativos, desculpa, os advérbios, que é a classe gramatical que nós vamos agora, tá? Bom, o advérbio, então, ele é a palavra que modifica um verbo. Lembra que lá no adjetivo nós tínhamos uma palavra que modificava o substantivo? Ou um pronome? Pois então, agora nós temos uma palavra que modifica um verbo que pode modificar um adjetivo ou uma frase ou até mesmo um outro advérbio. Como assim? Calma aí. Calma o coração que a gente já vai ver. No advérbio, eu tenho como responder. Quando eu tenho um advérbio, eu tenho como responder perguntas do tipo quando, onde, como e por quê. Ó, se eu disser assim. He read quietly. Ele lê. Ele lê como? Bem quietinho. Tá? Pode aparecer separado do verbo que modifica por um objeto. Então, eu posso dizer, she completed her chores quickly. Ela completou as suas tarefas rapidamente. Ó, ó o verbo e ó o advérbio. O que que tá separando os dois? O que que ela completou? Né? Ah, e ela completou o quê? Os chores dela, quer dizer, as tarefas dela. Como que ela completou? Rapidamente. Quando modifica adjetivos ou outros advérbios, normalmente vem antes deles. Então, olha lá. They were really bored. Bored é chateado. Adjetivo. Really, tá modificando. Tá modificando por quê? Porque ele tá realmente chateado. Né? She danced very gracefully. Ela dançou muito graciosamente. Ela dançou graciosamente. É uma coisa. Ela dançou muito graciosamente. É outra bem diferente, né? Os advérbios normalmente, normalmente, terminam por L-Y. Tá? Quando eles terminam por L-Y, eles têm um adjetivo na frente. Vamos lá. Quiet, quietly. Appropriate, appropriately. Então, ó. Vocês viram que o adjetivo quieto, por exemplo, ficou ali. Tá normal. Tá ele ali. Agora, eu acrescentei um L-Y e eu transformei num advérbio. Tá? Apropriado. Apropriado é um adjetivo. Eu acrescentei o L-Y, eu digo que ele é apropriadamente. Viu? Legal, né? Dangerous. Dangerous é perigoso. Dangerously é perigosamente. Então, esse L-Y do fim seria o nosso mente. Tá? No que eu juntar esse L-Y com o adjetivo, eu tenho um advérbio. E alguns dos advérbios, não são todos, normalmente acontece isso com o sometimes, que é o às vezes. Eles podem se mover livremente pelas frases. Eu posso dizer assim, ó. I sometimes study for the test. Algumas vezes eu estudo para o teste. Sometimes I study for the test. Algumas vezes eu estudo para o teste. I study for the test sometimes. Eu estudo para o teste algumas vezes. A tradução, a leitura é a mesma. Mas o sometimes, ele tem essa possibilidade de se mover dentro do meu texto. Aqui eu trago duas questões para vocês, só para mostrar, tá? Só para mostrar onde vocês encontram os adjetivos, os advérbios, tá? Então, olha só. Rarely, openly, simply, very, currently. São questões que caíram no Enem e que tem ali os advérbios para que vocês... Quando vocês enxergam um advérbio dentro, vocês têm que pensar assim, ó. Como é que eu vou identificar e onde é que eu vou achar esse advérbio? Olha lá. Olha o substantivo aqui. Olha o verbo to be aqui. Desculpa, o substantivo não. O verbo aqui, né? O verbo you rarely. Ó, simply, simplesmente. Openly. Olha o verbo aqui de novo no passado, tá vendo? Olha o substantivo. Ele tá modificando o substantivo. Idea, very na frente. Do very idea, uma ideia grandiosa, né? Quais são os tipos de advérbios, então, que eu tenho? Eu tenho os conjuntivos, que são aqueles que eu vou usar para conectar as frases, né? As conjunções que vocês conhecem. E eles são usados como elementos de ligação ou de coesão. Os de frequência, que são, que nos mostram a frequência com que as coisas acontecem. E aqui eu quero trazer para vocês um gráfico. Quer ver, ó? Isso aqui é muito interessante. Se vocês forem traduzir dentro da língua inglesa, vocês vão ver que o always é o sempre e o never é o nunca. E do rarely até o usually é o às vezes, né? Claro que dá para a gente tentar, assim, puxar um raramente, um ocasionalmente. Mas são palavras que a gente não usa dentro da língua portuguesa, né? Com muita frequência. Raramente até vai. Mas olha só. Nessa tabela aqui, vocês têm a porcentagem, vamos dizer assim, de frequência das coisas. Então, dê mais uma olhadinha nela depois para vocês verem como é interessante essa ideia de frequência. Temos advérbios como de tempo, que indica quando alguma coisa acontece. Hoje, amanhã, ontem, semana que vem, semana passada, ainda. Eles podem ser mais gerais ou mais específicos. E o de modo, que indica o modo como alguma coisa acontece. Lembra daquelas perguntinhas, quando, como, onde, por quê? Está aí. O grau, que indica a intensidade de uma ação. Então, very idea, the very idea, lembram? Really, extremely, too, que é muito, que não é só o também, é o muito também. E de lugar, que indica onde algo acontece. Vamos praticar um pouquinho? Então, olha lá. Nessa questão aqui, a pergunta é, considerando-se as informações do texto, a expressão bogoff é usada para. Olha o que diz aqui em cima. Bogoff is used as a noun, as in, there are some great bogoffs at the supermarket. Bogoff é usado como um substantivo, assim como há alguns ótimos bogoffs no supermercado. Or an adjective, ou um adjetivo, usually with a word such as offer or deal. Ou um adjetivo, normalmente com as palavras como oferta ou acordo. There are some great bogoffs, bogoff offers in store. Tem ótimos bogoffs, ótimas ofertas de bogoffs na loja. Então, o que seria o bogoff? Aqui no primeiro parágrafo a gente já identifica. Ele anuncia mercadorias em promoção. Aqui mais uma questão, então, do Enem de 2019, que diz assim. Ao discutir sobre a influência de animais de estimação no bem-estar do ser humano, a autora, a fim de fortalecer seus argumentos, utiliza palavras e expressões como research, pesquisa. A growing number of research, um enorme número de pesquisas, de estudos, né? Eles botaram research aqui, mas ali está studies. Several studies, muitos estudos, ó. O que ela quer com isso? Ela quer convencer sobre os benefícios da adoção de animais de estimação. Então, ela traz dentro do texto dela, ela prova no texto dela, através de palavras como adjetivos e substantivos e advérbios, que há uma necessidade de adotar animais de estimação e que isso faz bem para a saúde. Ok? Era isso por hoje. Thank you. Obrigada e partiu passar.